E aí, teve essa queda nos anos 90, que meio que voltou... Mas é uma queda também por falta de algum cara despontar ou não? Foi meio que pro final, faltou isso, mas foi na época que, tipo, ninguém queria assistir comédia. Foi a época que o Danny Cook apareceu ali no final dos anos 90. Na internet já ou não? Acho que foi 2005. O Danny Cook, ele bombou no MySpace. Foi o primeiro que a gente ia bombar assim no MySpace, é. Ele era muito gigante, muito grande mesmo, sabe? Foi a época também que teve a treta do Joe Rogan com a... Sim. Que foi a treta de roubo de piadas, né, tu sabe? Com o Carlos Mencia, um comediante que chegava lá e simplesmente roubava piadas de todo mundo. Ele era muito grande, ele lotava arenas, então ninguém fazia nada. Tinha esse negócio meio predatório, sabe? Do tipo, olha o que eu posso fazer com a sua carreira. E ele podia mesmo, porque o Danny Cook, em uma noite ficou tão puto, que subiu no palco... Danny Cook ou... Desculpa, Joe Rogan. Joe Rogan. O Danny Cook tava morto nessa época, não sei o que. É, acho que ele não... Não tava. Não, ele existia, o cara já era velho, mas ele... O Danny Cook, ele não tava gigante nessa época. Isso daí foi dos anos 90, né? Sim, sim. Meados dos anos 90. E aí o Joe Rogan tava no palco, ele saiu do palco e ele meio que anunciou o Carlos Mencia com uma piada. Uma das que era Carlos Menstealer, sabe? Meio que ladrão, uma parada assim. E aí o Carlos, ele voltou no palco, meio que xingou o cara, já deram o microfone pro Joe. Ele foi... Não, minto. Ele foi sem microfone, o Joe Rogan. Foi bater boca com o cara. É. E tu vê que metade da plateia tava do lado do cara, tá ligado? É. Porque o cara era gigante. Eu vi isso, o vídeo. Tu viu o vídeo, né? E aí depois deu o microfone pra ele e o Joe... O cabelo ainda, o Joe Rogan. É, começa a argumentar com o cara. É. Mano, o Joe tava quase um passo de dar uma porrada naquele cara. E o Joe já era lutador, já tinha esses bagulhos de... Então, mano... O Joe ficou... Ia bater muito, né? A Mitzi Shaw, ela expulsou o Joe Rogan da Comissão. Baniu. Baniu, porque o agente do Joe Rogan também agenciava outro cara. Então ele teve que fazer uma escolha, um conflito de interesse. E abandonou o Joe Rogan. O Joe Rogan ficou na merda, cara. Porra. Então é muito legal ver agora ele retornando, né, cara?